Boa tarde, senhora Ana Paula. Pois não. A senhora está ouvindo bem? Sim, senhor. Então, a senhora foi enrolada como testemunha numa ação número 505, 95, 86, 5650, 2018, 404, 7000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. Na condição de testemunha, a senhora deve o compromisso legal de dizer a verdade sobre o que lhe foi perguntado, sob pena de ser processada criminalmente. Eu passo desde já a palavra ao Ministério Público. Pois não. Cumprimento mais uma vez todos os presentes. Boa tarde, senhora Ana Paula. A senhora pode declinar qual é o cargo pela senhora ocupada na Receita Federal do Brasil? Eu sou auditora fiscal. Sim, a senhora, nessa condição de auditora fiscal, a senhora afirmou as informações de pesquisa e investigação, IP, cujos números são PR2017-0000001 e PR2017-0037. Para controle dos presentes, esses documentos estão juntados no evento 3, anexos 139 e 238. A senhora confirma o teor das informações prestadas nestes IPs? Sim, senhora, confirmo. Eu passo, então, a fazer algumas perguntas específicas com relação aos registros, a constante desse IP, em relação aos quais seriam necessários alguns esclarecimentos. Eu começo referindo aos registros pela senhora feitos com relação a Armando Ramos Trípode, constante do primeiro IP, a que eu fiz referência. Nessa informação, está registrado que, em relação à fiscalização, ao exame de dados, de declarações de Armando Ramos Trípode, a senhora identificou, no ano de 2011, movimentação financeira do contribuinte, 2,6 vezes superior aos rendimentos declarados por ele. A senhora confirma essa conclusão? Sim, senhora, confirmo, baseada nos dados que existiam no sistema naquele momento. Então, essa constatação, ela é feita a partir do exame de que natureza? É um cruzamento entre os rendimentos em que ele declarou na Declaração de Imposto de Renda e informações que foram encaminhadas para a Receita, em 2011, por meio da DIMOF, que é a Declaração de Movimentação Financeira, que as instituições financeiras, no caso os bancos, encaminhavam para a Receita. Certo, então, nesse caso do ano de 2011, houve a Declaração de Rendimentos da Ordem de R$ 1.090.768,66, mais uma movimentação a crédito, de acordo com dados da DIMOF, é isso? De 2.823.207.03. Isso mesmo. Aí, o cruzamento entre os dois dados mostrou uma movimentação acima de 2,6 vezes superior ao rendimento que ele declarou para a Receita naquele ano. Mais do que o dobro, portanto, é isso? Sim, senhora, um pouco mais. Também é no ano-calendário de 2011, consta do IPEI, em referência, que o senhor Armando Trípode adquiriu um imóvel localizado no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e que efetuou um pagamento, segundo consta, na página 15 do IPEI, da ordem de R$ 1.916.728,32. Esse pagamento está retratado na Declaração de Imposto de Renda, de Armando Trípode? O imóvel que a senhora está falando é da rua Pinheiro Machado? Pinheiro Machado, 22, em Laranjeiras, apartamento 702. Sim, esse imóvel foi declarado à época. E foi declarado pelo valor a que eu fiz referência. Consta do IPEI na página 15, só para esclarecer, um dado da empresa Cartamos Empreendimentos S.A., construtora Rossi Parque Laranjeiras, que refere que o valor pago no ano de 2011, pelo contribuinte Armando Trípode, foi de R$ 1.916.726,32. Foi essa a informação que a senhora obteve? Sim, senhora. A partir da informação dessa construtora, no caso, esse valor que a senhora está se referindo foi o valor pago, porque o imóvel total é um pouco mais de R$ 3 milhões. Ah, o valor da operação era de mais de R$ 3 milhões. E o valor pago no ano, esse é o valor declarado pela empresa Cartamos, ou Cartamos? Exatamente. É o valor pago naquele ano de 2011. E o valor pago que o contribuinte declarou com relação a essa aquisição? Ele declarou um valor um pouco a menor, no caso. Enquanto que a construtora nos informou que o valor era de R$ 1,9 milhão, ele declarou apenas R$ 1,16 milhões, no caso. Ocorreu um... Subfaturou um pedaço do valor na declaração de imposto de renda. Então, o valor informado pela Cartamos, existe aí uma diferença entre o valor que ela declara, que ela recebeu por essa aquisição, e o valor por ele declarado de R$ 900 mil. Isso mesmo. Se considerada essa variação positiva, no ano-calendário de 2011, ou seja, cerca de R$ 900 mil, é possível concluir que houve variação patrimonial a descoberto nesse ano de 2011? Sim, senhora. Tanto é que foi apontado, nesse mesmo parágrafo, na página 12 da IPEI, essa variação patrimonial. Há descoberto, no caso, os rendimentos que foram declarados para a receita não eram suficientes para cobertar a variação patrimonial observada nesse ano. Mas, então, só para esclarecer esse ponto, na tabela 6 do IPEI, consta na linha ano, há uma coluna ano, aí a referência é ano-calendário. Sim, senhora. Então, ano 2011, está referido na última coluna a variação patrimonial, a descoberta, ela existe, se positiva, e aí está referido negativa. Foi um erro formal na escrita, tanto é na confecção da tabela, tanto é que, se a senhora lê um parágrafo abaixo, está nominado expressamente a variação patrimonial a descoberto. Eu queria esse esclarecimento assim com mais detalhe, porque, com relação ao ano-calendário de 2012, ao que consta, também houve uma variação patrimonial a descoberta, mas essa dá ordem de 435 mil, como referido aqui. É para explicar? É, sim, por gentileza. Com relação a 2011 e 12, o que nos pareceu da leitura do IPEI, se a senhora puder esclarecer, é que a Receita considerou em 2011 aquilo que foi declarado pelo contribuinte. Então, em relação ao ano-calendário de 2011, essa variação que a gente está fazendo referência de 435 mil, que é o que está no parágrafo, é referente a essa diferença que a senhora citou aí. No caso, quando o contribuinte é casado e os bens não são em separação total, a gente considera metade do valor para a esposa e metade do valor para o marido. Então, os 900 mil da variação patrimonial que a senhora citou anteriormente, metade, pouco mais de 435, a gente considerou como variação patrimonial a descoberta do seu Armando. E, por isso, o citado nesse parágrafo. Em relação ao ano-calendário 2012, a variação patrimonial a descoberta foi um pouco maior, foi de 2 milhões. porque ele declarou ainda outros imóveis, não só esse que a senhora citou do bairro das Laranjeiras, na Pinheiro Machado. Então, essa que foi a diferença de situação entre o ano 2011 e o 2012. Ah, sim, pois não. Indago agora com relação ao contribuinte examinado é Wagner Pinheiro de Oliveira, consta da página 20 do IPEI, na tabela 10. uma movimentação financeira do contribuinte é 1,24 vezes superior aos rendimentos e no ano de 2014, 2,4 vezes superior aos rendimentos. A senhora confirma essa conclusão? Sim, senhora. E foi feita da mesma forma, o cruzamento entre os rendimentos que o contribuinte declara e as informações presentes em DIMOF. Certo. E com relação a acréscimo patrimonial a descoberto, tabela 11 desse IPEI. No caso, existiu... Pois não. Existiu nos anos de 2012 e de 2013, algo em torno de 180 mil em cada ano. Também considerado variação patrimonial a descoberto. A senhora registrou que foram detectadas algumas irregularidades tributárias desse contribuinte como aumento venal de imóveis sem que tenham sido realizadas as benfeitorias. Isso está referido na página 22 do IPEI. Aumento do valor declarado de cabeças de gado sem que haja apuração de atividade real, rural. Divergência no transporte dos valores de bens e direitos informados ao final do ano anterior em relação ao valor inicial do constante do ano base. Essas irregularidades impactam na apuração do real patrimônio do contribuinte? Sim, senhora. Esse é um jeito que os contribuintes usam de ir aumentando sem justificativa o patrimônio. Por exemplo, na diferença entre o que ele diz que ele terminou o ano na declaração anterior, só que ele começa o ano com um valor muito maior do que como ele terminou. Esse tipo de diferença, os sistemas da receita não pegam. Então, é um jeito que o contribuinte usa de ir aumentando o patrimônio aos poucos sem que o fisco olhe, porque como o sistema não olha isso automaticamente, cabe ao fiscal no momento em que ele está fazendo a análise do contribuinte identificar esse tipo de irregularidade e encaminhar para as fiscalizações devidas. É isso que a senhora chama de transporte da diferença apurada de bens e direitos no ano anterior transportados para o ano seguinte de maneira ampliada? Isso mesmo, é isso que eu chamo de diferença. Certo. Em relação à cabeça aos gados declarados, em regra, o contribuinte que declara gado apura a atividade rural. No caso, esse senhor não teve apuração de atividade rural. Isso chamou a atenção. Por isso que foi destacado. Pois não. Com relação ao contribuinte já falecido, mas com cuja atuação tem relevância para esse processo, Paulo Afonso Mendes Pinto, em relação à fiscalização dele, a senhora registrou que praticamente todos os rendimentos declarados por ele 96,7%, eles vinham de distribuição de lucros e dividendos de empresas. Isso é constatado a partir de que levantamento? A partir da própria declaração de imposto de renda do contribuinte. No caso, o contribuinte Paulo declarou para a receita especificando cada valor que cada empresa teria pago para ele. Certo. E quais foram as principais responsáveis por esses pagamentos para Paulo Afonso, de acordo com seus levantamentos? Um minutinho. foi a Mendes Pinto em empresa limitada. Empreendimentos, talvez. Empreendimentos limitados de CNPJ 05, 033, 369, 001, 14, porque os nomes podem variar, né? Pois não. que vão basear pelo CNPJ. E a Marman Consultoria Técnica LTDA 04, 380, 402, 001, 10. Ele também recebeu pequenos valores de outras empresas, no caso, também a Marque Formento Mercantil, a Construtora R. Pinto e a Terra Consultoria Técnica. Existem ainda pequenos valores de participação na Telenorte, que era por causa de ações que ele tinha, mas os valores são muito irrisórios. Os principais pagamentos vieram dessas outras empresas que eu citei antes. A Terra teve uma participação importante na distribuição de dividendos para a Paula Fon? Sim, senhora. No ano, a partir do ano de 2012, ela passa a ser uma das principais fontes pagadoras declaradas pelo Paulo à Receita Federal. Certo. A senhora identificou que em todos os anos de 2009 a 2015, houve uma movimentação financeira de Paulo Afonso muito superior aos rendimentos declarados. Em 2009, a movimentação financeira do contribuinte foi quase 19,19 vezes superior aos rendimentos. Em 2010, 51,44 vezes superior. Em 2011, 2,77. Em 2012, 3,64. Em 2013, 2,44. E assim segue. A senhora confirma esses levantamentos? Sim, senhora. Confirma e tudo novamente baseado na declaração do contribuinte, cruzamento entre o que o contribuinte declarou e os dados presentes em Dimolf. Com relação ao aumento patrimonial desse contribuinte, foi identificado um aumento significativo de bens e direitos nesse período considerado de 2008 a 2015? Sim, senhora. O patrimônio passou de pouco mais de 820 mil para no ano de 2014, 7,2 milhões, sofrendo um decréscimo de 1 milhão no ano de 2015, o último ano analisado ficando em 6 milhões. Então, ele passou de 800 mil a 6 milhões no período analisado. Esse é o total de rendimentos, mas em termos de bens e direitos, de patrimônio... Ah, sim, verdade, verdade. ele passou de 797 mil para 27 milhões declarados. Certo. E com relação a variações patrimoniais a descoberto de Paulo Afonso, foram identificadas também? Um minutinho. sim, senhora, é que o Paulo Afonso tem um pequeno detalhe. Apesar dele, Paulo Afonso, declarar para a Receita Federal o recebimento de lucros e dividendos, parte das empresas que ele citou como fonte pagadora não declararam esse pagamento como realizado. Então, como a fonte pagadora não confirmou o pagamento, eu desconsiderei os rendimentos que não foram confirmados pelas fontes pagadoras e a partir disso a gente estabeleceu variações patrimoniais a descoberto recorrentes entre os anos de 2009 a 2014. Então, ou as empresas só negavam essa informação ou ele declarou rendimentos diversos dos recebidos, fictícios? Com relação agora ao fiscalizado Newton Carneiro da Cunha, sim, a senhora pode informar se ele teve também movimentação a crédito em conta superior aos rendimentos recebidos, nos anos de 2010. Sim, senhora, 2010 e 2012. Em 2010... Desculpa, caiu. 172... 172... 172... Um, dois, ponto, três, um, ponto, cinco, ponto, dois, dois. Sabe, está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim, senhora. Vamos retomar o depoimento, que houve uma interrupção momentânea. Doutora procuradora? Pois não, eu não sei. Ficou, acho que captada a última... Acho que vou retomar aqui, então, a questão dos rendimentos recebidos e dos créditos em conta bancária. Aqui no ano de 2010, a senhora dizia que houve uma... Uma incompatibilidade em torno de três vezes superior e, em 2012, de duas vezes superior aos rendimentos que ele declarou para a Receita Federal. Então, essa tabela 25 do IPEI mostra que ele declarou rendimentos em 2010 de 846 mil, pouco mais de 246 mil, mas movimentou 2 milhões, mais de 2 milhões e meio de reais em conta bancária, é isso? Sim, senhora. E já em 2012, declarou rendimentos de 831 mil e movimentou mais de 1 milhão, 730 mil. Isso mesmo, confia. E a questão de acréscimo patrimonial é descoberto. A senhora detectou nas declarações de Newton Carneiro? Sim, senhora. Também foram detectadas entre os anos de 2013, 2014 e 2015. Algo em torno de 100 mil em cada ano. Há um registro aqui de que, na declaração do ano-calendário de 2015, ocorreu uma divergência em transporte de valores de bens e direitos no final do ano anterior em relação ao inicial. E que foram... Verificou-se que foram contabilizados a maior, a senhora registra, o valor venal declarado da casa localizada na rua Icatu, número 21, o Maitá, Rio de Janeiro. Sim, senhora. É a forma que eu expliquei anteriormente que os contribuintes aumentam o valor venal ano a ano de maneira indevida. Porque é necessário que seja caracterizada uma benfeitoria para que isso ocorra. O que, no caso, não estava descrito nesse ano. E a questão do transporte de valores é a soma que foi trazida do ano-calendário de 2014 para o ano-calendário de 2015, é isso? Exatamente. Em 31 de 12 de 2014, ele informou um valor quando, na declaração de 2015, esse valor era superior ao declarado no final do ano. É essa diferença que eu digo que é o transporte entre o ano e o anterior. Então, em 2014, ele declarou mais de 2.651.000 de bens e direitos. Em 2015, lançou que o seu patrimônio era, no ano anterior, de 3.200.000, pouco mais do que isso. Exatamente. E essa diferença foi dada na casa da Rua Icatu. Ah, pois não. E que tipos de benfeitoria podem justificar esse acréscimo patrimonial? Benfeitorias que denotem aumento do valor venal. Ampliações, melhorias, depende dos gastos do contribuinte. Em geral, eles descrevem benfeitorias realizadas aumentando X metros quadrados. Depende do contribuinte, da forma que ele declara. Nesse caso, não houve nenhum tipo de declaração de benfeitorias no imóvel. Pois não. Em relação a Luiz Carlos Fernandes Afonso, o exame feito por vossa senhoria também identificou movimentações a crédito em conta bancária superiores aos recebimentos. Eu destaco aqui 2013 a 2015, em especial. Isso mesmo. Em 2013 foi de 3,3 vezes superior. Em 2014, 6,7 vezes superior. Em 2015, 2,5 vezes superior aos rendimentos declarados. E qual o montante que ele havia declarado em 2014 de rendimentos recebidos e o valor da movimentação? Ele declarou com o rendimento recebido R$ 1,728,090,99, mas existia uma movimentação a crédito em torno de R$ 11,6 milhões. E acréscimo patrimonial a descoberto foi detectado? Apenas no ano de 2011, algo em torno de R$ 194,00, em relação ao patrimônio que ele declarou nesses anos, né? R$ 194,00. Exatamente no ano de 2011. Em relação ao patrimônio declarado e que, portanto, leva em conta os rendimentos que ele declarou? Não necessariamente. Nesse caso, a movimentação financeira não gerou reflexo no patrimônio, a priori, porque não existia um aumento no patrimônio declarado. Porque, se tivesse existido, aí a variação patrimonial iria aparecer, já que ele não teria rendimentos suficientes. O que eu posso dizer é que houve uma movimentação seis vezes superior, em torno de R$ 11,6 milhões, mas o patrimônio dele não teve um reflexo direto. Tanto é que, por isso que, no ano de 2014, que é quando a gente observa essa maior variação, não existiu variação patrimonial a descoberto. Então, provavelmente, a movimentação financeira não gerou reflexo direto no patrimônio. Não sei o que aconteceu com o dinheiro. Ou seja, com esses R$ 11 milhões, ele não adquiriu imóveis, veículos? Que, formalmente, estivessem declarados, a gente não encontrou e nem que outras fontes tivessem nos informado, como, por exemplo, as construtoras e as imobiliárias. Então, nesse caso, não foi detectado incorporação de patrimônio que tivesse sido informada à Receita Federal. Mas R$ 11 milhões circularam na conta bancária dele. Sim, senhora. Aí, citando-se o caso de 2014, porque 2013, 2015, a senhora também indica uma movimentação em conta bancária bastante expressiva. em relação aos rendimentos. Sim, senhora. A mesma situação vale para 2013, 2014 e 2015. Pois não. Com relação a Carlos Fernando Costa, identificou-se variação patrimonial é descoberto? E também já indago sobre a movimentação financeira versus rendimentos declarados. Em relação ao Carlos Fernando Costa, a gente observou incompatibilidade entre os rendimentos e a movimentação financeira nos anos de 2008 e 2009. Em 2008, algo em torno de 3,5 vezes superior e em 2009, algo em torno de 4,97 vezes superior à movimentação em relação aos rendimentos declarados. Quanto à variação patrimonial a descoberto, foram observadas pequenas variações entre os anos de 2010, 2011 e 2012, sendo a maior em 2012, que foi algo em torno de 179 mil. Pois não. Pois não.